Música Apita o árbitro, a bola tá rolando, tá valendo pra você a 31ª rodada do Brasileirão, São Paulo e Atlético Goianiense no Morumbi. Chegou bem na cobertura o Denilson, Rodolfo tá pressionado, Rogério Senna, uma bola perigosa, hein, atrasada pelo Rodolfo. E olha o chute de longe, Rogério tava fora, a bola no travessão. Uma bomba do Dodó, tentando surpreender o Rogério Senna, ele ainda tocou na bola e sente a ponta dos dedos, depois de salvar o São Paulo. Olha que chute do Dodó, teve uma ótima percepção da colocação do Rogério Senna e do meio da avenida quase faz um golaço aqui no Morumbi. Você vai curtindo, que bela pegada do Dodó e o Rogério Senna deu um tapa na bola e também bateu com a mão no travessão. Restam só oito rodadas com essa, olha o chute do Pituca, bola por cima, tiro de meta para o São Paulo. Se apresenta o Denilson, vem pela meia, Jadson no corta-luz, bola para o Osvaldo, girou para o pé esquerdo, rasteiro no canto, caiu o Márcio. Emporrou a bola na frente. Boa jogada, olha o Luiz Fabiano, tem a chance da finalização, bateu direto o rasteirinho. E a bola levou perigo contra o gol do Márcio. Sport TV, o canal campeão. Boa bola, a movimentação é do Paulo Miranda, ele arranca, Luiz Fabiano tenta dar opção ali na frente. Foi lançado, olha que bola, pé esquerdo! O torcedor comemora o gol, mas a rede balançou por fora. Que lance do fabuloso! E que bola do Paulo Miranda, hein, amigo? Olha só! Mas tem uma vitória a menos, daqui a pouquinho a gente olha a parte de cima na tabela, a briga intensa aí pelo G4. Jadson. Lançamento, Luiz Fabiano na área, travou na hora, a giareta voltou, Luiz Fabiano, Márcio, espetacular! Uma recuperação fantástica do goleiro do Atlético que já tinha caído no primeiro lance, observe. E aí Luiz Fabiano finalizou, Márcio como um gato foi ali pra mandar a bola pela linha de fundo. Veja de novo. Escanteio já cobrado, bola pra área, Rodolfo tocou de cabeça. A bola vai sobrar aqui do outro lado pro Jadson. Rolou na área, tolou e Márcio! Gol do São Paulo! É dele! Acredite se quiser, Paulo Miranda! 28 minutos! O zagueiro contestado, afastado durante a temporada. E faz um gol importantíssimo no rebote, oportunista como um centroavante. E põe o São Paulo na frente pra aliviar um pouco a pressão. São Paulo 1, Atlético Goianiense 0. Paulo Miranda 29, primeiro tempo de jogo. Acredite se quiser, mas acredite sim, desde o início dos 10 minutos ali. Belas tranças ali da Lilian Fernandes Bruno, hein? Assistente. Olha o cruzamento, Ricardo Bueno! Que voleio espetacular! Mandou por cima do gol. 1 a 1, sobe pra 4 pontos de novo a diferença. Olha o Osvaldo, bom lance na grande área. Quertou a finta, perdeu a oportunidade. Boa bola, Paulo Miranda cobriu. Luiz Fabiano de cabeça. Márcio fez milagre! Uma bola cabeceada pro chão pelo Luiz Fabiano no toque do Paulo Miranda. E o Márcio foi lá pra dar um tapinha, jogando por cima do gol. Cortez. Aí vem pro lance o Cortez. Osvaldo, boa infiltração. Ganhou o lance, pintou o segundo! Gol do São Paulo! É dele! É de Osvaldo! 38, 2 a 0 pro São Paulo, pra festa do torcedor tricolor do Morumbi. Uma ótima jogada pelo lado esquerdo. Cortez, que assistência! E o Osvaldo, um drible desconcertante no Gustavo. E um toque de imensa categoria pra tirar o Márcio. 2 a 0 pro São Paulo! E a boa fase do Osvaldo e o bom momento na partida de hoje do lado esquerdo do São Paulo também. Cortez já é a terceira vez que ele faz um bom passe pro Osvaldo. Esquentei o cobrado pelo Jadson. Osvaldo dominou, levantou. Desviou o Adriano, a bola sobrou. Luiz Fabiano, 2 minutos. Existe ainda o Jadson. Cortez. Luiz Fabiano tenta ficar livre na marca do pênalti. Jadson, risca direto pra fora. Luiz Fabiano. Antes dele, o Diego Giareta. Felipe protegeu do Paulo Miranda, que caiu. Diego Giareta meteu a bola no meio. Dodó. Pra bater de pé direito. Rogério cai pra espalmar. Toloi e Rodolfo estão por lá. Bola vem pelo alto. Olha o Lucas, dominou! Vai marcar na trave! Márcio. Não podia pegar. Voltou pro Jadson. Colocou de novo lá no sufoco. Veja aí que oportunidade teve o Lucas, hein? Dominou a bola. Tirou do Márcio. A bola foi na trave. Aí como... Dois para o Vasco. Um para o Botafogo lá no Engenhão. Dois a um é o placar pro esporte contra a Ponte Preta lá no Recife. E aqui dois a zero para o São Paulo. Dominando a bola. O Osvaldo! Que chute perigoso! Pra dar uma animada no jogo, hein, Vilaron? Porque o jogo tava naquele banho-maria até agora. O São Paulo tá na dele, Linhares. Fez o resultado no primeiro tempo. Agora não há necessidade de você ficar acelerando. Você cadencia. É um... Luiz Fabiano ganhou. Rompeu. Vai partindo pra grande ar. Encara Gustavo. Deixou curtinha. Já! Solta a bomba. A bola passa. Mais um bom lance do São Paulo que quase encaixa o contra-ataque. Olha aí. Luiz Fabiano. Acompanhado pelo Gustavo. Aí ele perdeu um pouco o equilíbrio. Mas o Jadson chegou batendo de primeira. São Paulo aperta a saída de bola. Retoma. Jadson. Denilson. Luiz Fabiano tá louco pra fazer o BN. Pênalti! Veja aí o momento em que foi calçado o Luiz Fabiano. Pênalti, claro. Diego tenta dar o bote na bola ali, mas acerta o tornozelo direito. Vai pra bola Luiz Fabiano. Pé direito no travessão. Por cima pra fora. Não dá pra comemorar antes, né? Futebol é uma caixinha de surpresas, já dizia o Neném Prancha. Filósofo contemporâneo. Pois é. Talvez se o jogo estivesse 0 a 0, o Luiz Fabiano e o São Paulo precisando desse gol. De novo Maicon. Wellington. Maicon. Jogada curta. Recebendo o Cícero. Apontou pro gol. Bateu rasteiro. A bola saiu. O Vem Mahatma pra cobrança do escanteio. Bola na primeira trave. Tirou o Wellington e o árbitro. Aos 46, antes dos 47. Ergue o braço. Aponta pro centro do gramado. Márcio Chagas da Silva encerra o jogo no Morumbi.